Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei como foi a sua noite, mas eu sei como será esse dia. Será abençoado porque você está começando com Deus. Eu quero declarar que esse dia seja de paz, de alegria, de boas notícias, de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família e que Deus ilumine os seus caminhos. Eu declaro isso, eu profetizo que esse será o melhor mês deste ano na sua vida. Você crê? Esse será o melhor mês que você viveu neste ano, porque o mês de outubro será melhor que esse ainda. Então, esse mês de setembro, nós estamos começando com uma campanha, a campanha do nome de Jesus. Você sabe o que significa isso? Eu estou com a Bíblia aqui aberta para abençoar o seu dia. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Essa oração é para abençoar você, é para mudar aquilo que era para dar errado e fazer dar certo. Olha o que diz em João capítulo 14, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Aliás, é o versículo 13 e o versículo 14. Repete o versículo 14. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O nome de Jesus tem todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Todo o poder foi dado sobre o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Repete aí comigo. Há poder no nome de Jesus. Repete de novo. Há poder no nome de Jesus. Diga, eu repreendo todos os problemas. Diga, eu repreendo agora todos os problemas em nome de Jesus. Aliás, eu quero ensinar você essa frase. A Bíblia mostra que o anjo foi buscar o corpo de Moisés. E quando chegou esse anjo para buscar o corpo de Moisés, veio também Satanás. E o anjo disse assim para Satanás, o Senhor te repreenda. Imagina que aquele anjo não era forte, poderoso o bastante para vencer aquele espírito, aquele demônio. Mas ele invocou a autoridade e o poder no nome de Jesus. Tem coisas que você não pode fazer sozinho. Mas em nome de Jesus você vai conseguir. Por isso, tudo que acontecer, tudo que você pensar que não é bom. Você vai dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Escreve assim, está repreendido em nome de Jesus. Só em você escrever aqui. Porque quando você faz isso, você dá legalidade aos céus. Você dá legalidade a Deus. Então eu declaro. Então determina isso. Eu repreendo. Está repreendido em nome de Jesus. A doença, a miséria, os problemas, as brigas, a contenda. Talvez hoje você pensou que o seu dia seria um dia, mais um dia, mais um dia de sofrimento, de dor, de vergonha. Talvez você acorda pela manhã já reclamando. Porque tem que trabalhar, tem que pegar trânsito, tem problema, tem filho, tem isso. Ei, pare de reclamar e comece a agradecer a Deus. Obrigado pelos meus filhos, Senhor. Obrigado por esse trabalho. Obrigado pela minha empresa, pelo meu patrão. Ore pelo seu patrão, ore pela sua empresa, ore por todos, pelo motorista. Senhor, obrigado por esse motorista. Obrigado, Senhor. E aí você vai ver. As coisas vão começar a mudar. Faz isso essa semana toda e você vai ver a diferença. Fica comigo aqui, nós vamos orar. Eu gostaria que você compartilhasse depois da oração com mais uma pessoa. Você vai compartilhar com mais uma pessoa. Quem? Aquela pessoa que o Espírito Santo tocar no seu coração. Que precisa desta oração. A oração que vai abrir os caminhos, que vai começar o dia trazendo paz, trazendo união. Já tomou o seu cafezinho hoje? Toma o seu cafezinho agora. Vai à luta. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Ainda que pareça que está tudo perdido. Não está. Porque Deus está com você. Nós começamos uma campanha na Igreja Renovar, no Brasil inteiro. Essa campanha é a campanha do nome de Jesus. O nome todo poderoso. O nome de Jesus tem todo o poder. E é nesse nome que nós vamos clamar. Existe algum nome mais forte que o nome de Jesus? Existe alguma guerra que Deus perdeu? Existe alguma batalha que Deus não tenha vencido? Não há nada impossível para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Então, você vai fazer essa campanha comigo, aqui pelas redes sociais, todos os dias, pela manhã e à noite, com essa oração. A oração da manhã e a oração da noite. Nós vamos clamar, nós vamos determinar a sua vitória. Porque os problemas, as doenças, a dívida, a miséria, essa causa na justiça, aquilo que já era para ter chegado na sua vida e não chegou, e você sabe que existe alguma coisa espiritual por trás, então agora será quebrada. Você crê? Eu vou colocar minhas mãos aqui sobre a palavra de Deus. E pela fé, Deus vai colocar as mãos sobre a sua vida. Você crê? Então, ore comigo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor por essa casa, por essa família, por essa pessoa que já não sabe mais como lidar com os problemas, com as emoções, um desespero, uma ansiedade. Meu Deus, uma angústia que está no coração, no pensamento, na mente, uma angústia dessa pessoa. Falta até o ar. Parece que o coração acelera. Meu Deus, eu creio e eu profetizo agora a vitória. E eu levanto aqui agora as minhas mãos e eu declaro em nome de Jesus, está repreendida a doença em nome de Jesus. Está repreendido esse problema em nome de Jesus. Receba aí agora a sua vitória. Receba aí agora a sua bênção. Meu Deus, abençoe os teus filhos. Eu estendo a minha mão agora. Pela minha fé, eu toco nessa pessoa. Pela minha fé, eu toco nessa casa, nesse filho. Eu toco agora nesse doente, no hospital, aonde essa pessoa estiver. Porque o teu poder está chegando e transformando a vida dela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Graças a Deus, eu creio que Jesus tocou em você. Olha, se prepara, porque hoje você vai ver coisas acontecendo que você nunca imaginou. Se prepara, porque você vai ver esse telefone tocar. Essa boa notícia vai chegar. Quem você não imaginava vai te ligar. E você vai se lembrar dessa oração. Você crê? A noite voltamos para agradecer a Deus. A noite voltamos para aclamar mais ao nosso Senhor. Você que precisa de um milagre. Você que está longe de Deus. Que é a força do Pai. Então, domingo, nove horas da manhã, em Guarulhos, na Rua José Maurício 415, no centro de Guarulhos. No antigo Banco do Brasil, ao lado do Hospital Notre Dame e do Tribunal da Justiça do Trabalho. Travessa da Tiradentes com a Praça Getúlio Vargas, ao lado do Mercado Extra. O Extra fica ao lado esquerdo e a igreja do lado direito. Eu quero determinar que nesse domingo, na Santa Ceia, nove da manhã, você vai ter uma experiência com o Pai. Amém? Deus abençoe sua vida e até mais à noite.